Eita Mais um vídeo do Vic fez o grau pra vocês Vamos dar a volta, eu tô sem microfone galera Vamos dar uma volta rápida aqui né Eu tô com meu capacete Eu comprei meu capacete né O suporte também Na ligeira O que é isso galera? O canal tá evoluindo aí pra vocês Comprei o suporte, eu acho que a gravação tá boa Mas eu acho que é o vento hein Vamos embora Vamos aqui É só uma volta rápida pra testar Não sei se eu vou estar saindo na verdade Vai, vai, vai Vamos lá Estou lendo o espadão do grau aqui. Estou lendo o espadão do grau.